Tempo. A cada dia ele passa mais depressa. O momento chegou. Você precisa se preparar e rápido. Hoje o Brasil avança e as oportunidades estão aí. Não dá pra voltar no tempo, mas você pode fazer a diferença agora. Vai ficar vendo o tempo passar? Uptime. Inglês Fluente em 12 meses. Tchau.